Meu amigo, riu no daquilo da porta, riu no daquilo da porta, riu no daquilo da porta, dois guardantes. Meu amigo, riu no daquilo da porta, riu no daquilo da porta, riu no daquilo da porta, três guardantes. Meu amigo, riu no daquilo da porta, 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 riu no da Pararaste do mundo, ganha o chão da tóra Ale... Me explica o seu barco dos ins Yakupr Com certeza! Com certeza! Agora, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado, Agatha. Obrigado, você.